Pega o peixinho, pega, pega o peixinho, joga o peixe pro papai agora, joga, joga, vem, papai, vem, vem, vem com o papai, olha a mamãe, olha a mamãe te chamando, olha a mamãe, opa, vai ficando muro, segura aqui, lá e vai o homem, papo de cima aqui ainda, lá e vai o homem, papo de cima aqui, lá e vai o homem, tchau, tchau.